A produção de grãos no Brasil na safra 2014 e 2015 está estimada em 198,5 milhões de toneladas, 2,6% a mais do que a última safra. Os números divulgados hoje são do sexto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E com a metodologia diferente, o IBGE também divulgou um levantamento do setor. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a safra nacional de grãos está estimada em 199,6 milhões de toneladas, valor 3,5% superior à safra de 2014.